Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, ô Landon, ninguém enche o seu que mais fala Pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma coisa assim muito interessante que aconteceu aqui no iOS 11 Também vou estar falando aqui pra vocês de alguns aplicativos aqui, de alguns apps aqui que eu tenho Um deles vai ser o Remote Play aqui, como vocês podem ver o Rplay pra Playstation 4 Direto aqui do sistema iOS, mas antes da gente continuar aqui nossa conversa, nosso conteúdo Peço a colaboração de todos vocês, entra lá no canal do Landon XD, vou mostrar aqui pra vocês Logo aqui da tela da gravação aqui do iPhone, entra aqui no canal pessoal, tem bastante vídeo Eu faço um apelo aqui a todos, tem mais de 150 vídeos aqui no canal Tem vídeos aqui de unboxing, tem vídeo de drone, tem vídeo até de eu tocando violão aqui Fazendo tipo um karaokê aqui pra vocês aqui do canal aí do outro lado da tela Tem gameplays, tem dicas, tem tecnologia aqui em geral Então eu convido a vocês a estar passeando aqui pelo meu canal Se inscreva, deixa seu like, deixa o comentário que a gente vai ter o maior prazer aqui de responder a todos Aciona o sino aqui perto da engrenagem, cara, que é pra você ficar por dentro dos conteúdos assim que a gente postar Então é isso aí amigos, tá dado o recado e bora aqui pra continuação aqui do nosso vídeo, né Bom amigos, como eu falei aqui pra vocês, nesse vídeo eu já tô capturando aqui, né A tela do meu iPhone no modo nativo O que significa nativo? Significa que eu não tô precisando de nenhum aplicativo para gravar a tela do meu iPhone Bom, a Apple disponibilizou aqui recentemente o iOS 11 O novo sistema operacional dela que veio todo repaginado aqui Tem bastante novidade E uma das novidades aqui que me agradou bastante foi essa tela de gravação A gravação de tela você pode estar fazendo aqui do seu iPhone Eu vou deixar uma observação aqui pra vocês que geralmente aqui é para os sistemas mais novos Os aparelhos mais novos que vai estar disponível esse iOS 11 Eu acho que para o iPhone 4 e o 5 dos mais antigos não vai estar disponível Também para o seu iPad, eu acho que de quarta geração só vai estar disponível para o 5º e em diante E para o seu iPod Touch, se eu não me engano, a partir da 6ª geração vai estar disponível o iOS 11 Então vocês, assim que vocês atualizarem Vocês vão estar entrando aqui nos ajustes Vocês vão observar que vai estar aqui, ó Personalizar controles Bom, isso aqui é novo, é do iOS 11 Vocês vão clicar lá E vocês vão estar podendo configurar o painel de controle É isso mesmo, aquela primeira aba quando vocês deslizam o dedo do touch pra cima Vocês vão estar podendo colocar aqui novos atalhos E um dos atalhos aqui é a gravação de tela Que vai estar disponível aqui pra gente estar fazendo aqui a gravação de tela Bom, isso abre muitas possibilidades Porque aqui no canal mesmo eu vou poder estar fazendo um vídeo pra vocês de aplicativos Ó, observem lá que eu já estou utilizando Tá piscando em vermelho ali, ó O botãozinho de gravação de tela Então, pra mim falar aqui pra vocês Isso abre muita coisa aqui Uma janela que abre muitas novidades aqui pra gente Porque eu posso estar fazendo novos conteúdos aqui Posso estar mostrando os meus melhores app Tem app aqui que servem muito pra estar fazendo edição de vídeo Pra estar fazendo download de vídeo no seu iPhone Então depois eu vou trazer os melhores aplicativos aqui Com essa nova opção aqui da gravação de tela Disponibilizada aí pela Apple no seu sistema atualizado iOS 11 Bom amigos, e o aplicativo que eu vou começar aqui falando pra vocês Com essa novidade é o R Play Bom amigos, o R Play é nada mais nada menos É o aplicativo que a gente usa pra estar espelhando a tela do Playstation 4 Cara, quem diria que eu ia estar espelhando a tela do Playstation 4 no iOS No iPhone ou no meu iPad E ao mesmo tempo estar podendo gravar isso nativamente com o sistema da Apple Então é isso mesmo amigos, vou abrir aqui o R Play Bom, o R Play na hora que você abrir ele Vai pedir pra você estar fazendo aqui algumas configurações né Você vai entrar também no Playstation 4 Vai em configurações E vai adicionar dispositivo remoto E vai vir aqueles 8 números né Que são os códigos Pra você inserir aqui no aplicativo R Play Bom, o R Play vai pedir aí também o seu login né Só que esse login é aquele que você usa pra jogar online O nome de usuário pra jogar online Então vocês vão colocar ele E vão colocar também os 8 dígitos E vão emparelhar com o sistema de Playstation 4 Bom, vamos sem mais delongas abrir aqui ele pra mostrar pra vocês né É, eu coloquei aqui tudo no máximo Ele tá passando pra mim em 720 pixels Aqui o espelhamento E também tá em 60 FPS Bom amigos, a qualidade aqui é muito boa É, lembrando vocês que o Aqui a produtora, a desenvolvedora desse Desse aplicativo, desse app Remote Play Ela deixa bem claro que se você tiver utilizando um roteador Conectado direto via cabo no seu Playstation 4 A conexão nossa fica monstruosa Fica muito boa Porque esse Remote Play Utilizando esse aplicativo Ele funciona da seguinte maneira Ele precisa do seu roteador Pra tá fazendo a conexão de espelhamento com o Playstation 4 Lembrando vocês que o O PS Vita E os celulares aí da Sony Eles conectam diretamente com o Wi-Fi Do Playstation 4 Mas cara, isso aqui tá muito bom Você pode ver que tá bem fluido Tanto que eu vou até abrir um game aqui Pra gente tá testando É, a qualidade é 720 pixels A 60 frames por segundo É, também não sei se esse aplicativo aqui é da Sony Mas com certeza ela deve ter autorizado Porque esse aplicativo Porque esse aplicativo ele tá disponível É oficial na Apple Store Só que infelizmente o preço tá um pouquinho salgado Galera O preço desse aplicativo aqui Ele é 14 dólares e 99 centos Que vai dar aí aproximadamente Quase uns 45 reais Se eu não me engano Então esse é o preço Pra tá espelhando aqui É, no Playstation 4 No seu dispositivo iOS No iPhone No iPad No iPod E eu acredito mesmo aí Que até no Mac Aí no sistema Mac No Macbook Então tá aqui amigos Eu abri aqui pra vocês O jogo aqui É uma demo do Resident Evil 7 A gente vai tá fazendo aqui O uso do Remote Play Do aplicativo R Play E também tamo gravando a tela aqui Direto do meu sistema iOS Né, do meu iPhone Tô utilizando aqui um iPhone Jet Black De 128 GB É o iPhone 7 Deixar bem claro aqui pra vocês É, estou gravando aqui em modo nativo Né, não tô precisando de aplicativo nenhum É, já tá disponível aqui E é isso aí amigos É, vamos tá vendo aqui Como que vai tá funcionando Se vai ficar travando Se vai dar aquelas granuladas na tela Bom, já sou eu que tô controlando aqui ó A demo do Resident Evil 7 Cara, tá muito bom isso aqui cara Nossa, não tá travando Lembrando a vocês aqui Que eu não tô conectado com o roteador direto Aí via cabo no Playstation 4 Eu tô usando a rede 100% Wi-Fi A comunicação entre o Playstation 4 E o meu smartphone aqui E o meu iPhone É, somente o Wi-Fi Não tem cabo Mas eu tô Nossa, tô impressionado cara Tô impressionado aqui porque Nossa, tá show de bola Essa primeira impressão que eu tô tendo aqui Tá muito boa cara Não tá travando Não tá ficando aqueles granulados Eu também não tô nem muito longe Aqui do meu Playstation 4 né Acho que acredito Se eu me afastar mais Vai começar a falhar Mas cara, dá pra jogar de boa Isso é uma novidade muito boa Aqui pros usuários do iOS Para quem tem o iPad aí Principalmente que vai ficar com a tela muito boa A tela vai ficar bem grande É 720p que a transmissão aqui acontece Mas cara, 720p aqui na tela do meu iPhone 7 Cara, tá muito bonito cara Porque a tela é pequena cara E a resolução fica ótima Deixa eu vir aqui pro fundo Agora a gente vai virar aqui Tem esse capiroto aqui A gente vai derrubar ele Cara, quem diria velho Que eu ia jogar Playstation 4 aqui cara É, no modo Remote Play No meu iPhone velho Nossa, você é doido cara Olha que bagulho bizarro velho Cara, como é demo Tem alguns erros aqui fatal né Então é isso aí amigos Continuando aqui com vocês Quem, nossa Quem ia imaginar Um dia jogar aqui Remote Play oficial Com aplicativo oficial aqui Da App Store É, Playstation 4 cara Ainda mais Quem ia imaginar Que a gente ia poder Tá gravando aqui Gameplays Direto do sistema aqui IOS Que a Apple disponibilizou Então é isso aqui É muito bom cara É sinal que a Apple Tá com a mente Cada vez mais aberta Aqui pra nós consumidores E, nossa Tô muito deslumbrado Com tudo isso cara Aqui pro canal A gente vai abrir até Depois eu vou trazer Alguns aplicativos aqui E pode virar Até uma série nova aqui Que é Meus aplicativos aqui De iPhone De iPad Eu posso estar trazendo Muitas coisas úteis Aqui pra vocês Do canal É, gameplay de jogos Que só tem aqui pro IOS Ou então até aplicativos Bom, vou abrir aqui Um deles Que é o Infinity Braid 3 Bom, vamos já começar A explorar aqui Essa gravação de tela né E esse aqui é um dos jogos Cara Que tem uns gráficos Muito bonitos Aqui pro IOS Infelizmente Se tu tem Android Cara Não vai poder Tá jogando Essa maravilha aqui É um jogo Muito da hora Cara Que você controla Aqui o Soldado aqui Espartano Sei lá Que de raça Que ele é Com touch E é muito intuitivo E flui muito bem Nossa É um jogo Que flui muito Apesar dos gráficos Serem muito bonitos Ele é bem agradável Aqui Quase não trava Não tem queda De FPS Infelizmente Ele só tá disponível Pra IOS Bom Lembrando aqui Também vocês Que quem tinha Um Android Que tinha O aplicativo De espelhamento Que foi copiado Foi uma cópia Aí do aplicativo Original da Sony Que era disponível Aí pros celulares Da Sony Infelizmente Parou de funcionar É Então agora Só o IOS Mesmo Que é uma plataforma Aí que Que não tem nada A ver com a Sony Que tá tendo aí O disponível Remote Play Oficial E o do Android Antigamente Também não era oficial Era um aplicativo Aí que pegaram E fizeram Um hackeamento Né Hackearam ele E A Sony Derrubou isso aí Fácil Fácil Porque ela Atualizou O aplicativo Original Aí Dos seus celulares E quem tinha Aquele aplicativo Antigo Aí pro seu Android Parou de funcionar Porque na hora De conectar Ele pede atualização E simplesmente Você não consegue Conectar mais Então aí Eu não sei porquê Mas essa empresa Desenvolveu Esse aplicativo Pra IOS O R Play E eu não sei Se isso tem Dedo da Sony Não sei Mas deve ter Né Porque é um aplicativo Oficial Com certeza A Sony Deve estar Ganhando uma grande Fatia Desses 15 dólares Que está disponível Aqui Então é isso aí Amigos Quem diria Que eu ia estar Gravando aqui A tela do Iphone Com o próprio Sistema IOS E está trazendo Gameplays De Infinity Braid 3 Pra vocês E também Ia estar fazendo Espelhamento Tudo original Tudo oficial Aqui Da Apple Da Apple Store Bom Deixa eu soltar A magia De fogo Nesse vagabundo E toma Espada Vamos bugar Vamos ver se trava Essa bagaceira Aqui Então está aí Já detonei Esse gigante Ganhamos aqui Um anel verde Parece que é da primeira Primeira rainha Então está aqui Amigos Vamos sair aqui Vamos fechar Alguns aplicativos Vamos fechar O Youtube Voltando aqui Para a nossa Tela De inicial Do nosso Iphone Então está aqui Amigos Espero que vocês Tenham gostado Se tiver alguma dúvida Deixa aqui Escrito no canal Lembrando vocês Que eu peço A colaboração De todos Se inscreva No nosso canal Que ajuda muito Tem muito conteúdo Tenho mais de 150 vídeos Aqui para vocês De tecnologia De gameplay De unboxing De drone Tem muita coisa Boa aqui Tem tutoriais Que eu faço Às vezes Para vocês Tem muito conteúdo Então eu conto Com a colaboração De todos Se inscreve Deixa seu like Vamos espancar Esse like Que é para fazer Esse vídeo Bombar Então está aqui Em primeira mão Para vocês É a gravação De tela Do iOS Junto aqui Com o espelhamento Da tela Do Playstation 4 Então agradeço A todos Tamo juntos Sempre Um abração A todos Landerman She's There Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço O que é isso?